José Marinho, seu nome cumprimento à Câmara de Vereadores, vereador presente. Quero cumprimentar o comandante dessa cameta da Polícia Militar de Pinho d'Água, o Sargento López. Cumprimentar meu companheiro, meu amigo de luta, vadigo. Cumprimentar o outro esteio que nós andamos, viramos à noite e ao dia para buscar as emendas para essa cidade, para ela crescer, para desenvolver Aldir Fragoso. Cumprimento também meu grande amigo, ex-prefeito Breno. Cumprimento o Alves. Viu, Alves? Fico grato de você estar aqui participando conosco, nesse grande evento aqui. Meu amigo Nelson, companheiro, vizinho da cidade aqui, vice-prefeito Cognovo. Quero cumprimentar e agradecer a todos os visitantes. Eu não vou citar nome aqui para não ser criticado aqui, porque eu posso esquecer de citar de todos, mas eu quero agradecer aqui ao Wilson que eu estou vendo e ao Elgio, que são pessoas que nem daqui a gente considera, são pessoas desde 1970 que eu conheço trabalhando junto. O Elgio foi meu chefe, o Wilson foi meu gerente. Eu fico muito feliz de vocês estarem aqui junto com a gente, viu? E a todos os visitantes que estão aqui, pessoal aqui da Lagoa Tiririca e de todos que estão aqui. Bom, gente, eu invadigo como quando iniciamos o nosso projeto de governo, nós fomos para a comunidade e comprometemos as três ações que nos importava e que nos desejava deixar essa cidade e voltar de novo a brilhar. que era a questão da saúde, a segurança e a educação. Eram as três prioridades, aliás, são as três prioridades que nós estamos de cima para caminhar, porque as outras, elas vêm. Elas vêm, igual eu disse. Nós noitecemos, mas é o dia, os vereadores. E amanhecemos para buscar o recurso, mas devagarinho ainda vai chegar. Então, gente, eu quero aqui agradecer... Aqui também agradecer a presença do sargento Amaral, sargento Jaime, que por aqui os dois passaram, prestaram um grande serviço, manteram um grande respeito nessa cidade, foram aprovados seus trabalhos aqui por um tempo que estiveram. E o Lopes voltou, voltou, a gente está vendo o empenho dele aí praticamente 24 horas, sargento. Eu sou testemunha disso, porque eu levanto às cinco e meia da manhã e às oito horas, às vezes vejo o senhor já pardado e onze horas da noite, costumo ver o senhor passando também. Isso aí deixa a gente orgulhoso e a comunidade de Pingo d'Água também. Porque no ano de 2016, nós tivemos aqui doze homicídios, aqui no Pingo d'Água, empenho. Não sabemos quem matou. Sabemos que foram mortos. Às vezes... E não sabemos quem matou. Está empenho até hoje. Então, com seis meses de governo, nós temos a honra de dizer para a comunidade que tivemos um. Mas já sabemos, já resolvemos. E se Deus quiser, com esse trabalho empenhado do senhor, sargento, a gente sabe que as coisas estão caminhando só para a mão. A gente já conhece o trabalho da polícia militar de Pingo d'Água, e o empenho de vocês aí. A gente fica grato, grato. E a comunidade também. E... No Sama, a Guarda Municipal, era um compromisso também de governo, onde comuniquei com o Eldin, falei que a segurança de Pingo d'Água precisava de apoio, Pingo d'Água é uma cidade bem estruturada, muitas praças, muitas coisas que a gente consegue para a cidade ficar ali, e às vezes o vandalismo acaba vestendo ela feia. Essa é a função de vocês. E viemos, né, já lembrar de uma pessoa, como o Eldin diz, que mudou para aqui, trabalhou aqui, criou a família aqui, os netos, e resolvemos colocar o comandante, sargento Amaral, para conduzir essa guarda de cirurgia. Sabemos que vocês não têm a força que a polícia tem, e nem também tem, é um guarda patrimonial. Mas vocês têm o apoio do sargento López, que eu tenho certeza disso, eu conheço isso mesmo. E eu quero dizer que vocês podem contar com o apoio do governo, o apoio do zereador, que todo zereador vai ter esse apoio. Já aprovou isso para a comunidade, que quer. Eu recebi muita mensagem no WhatsApp dos zereadores, agradecendo por isso, que foi um projeto especial que entrou na Câmara. que isso aí só fez o bem para essa cidade, o bem para a comunidade. Eu quero terminar aqui, agradecendo a todo Pingo d'Aguaense que está aqui, a toda a comunidade do Pingo d'Água, meu muito obrigado. Pode contar comigo, conosco. Eu não falo comigo, não. Só nós que trabalhamos. Acho que é muito eu dizer, contar comigo. Contar conosco. Conosco que administramos a cidade. Conosco, o zereador, com o Eldin. Eu não esqueço isso em nenhum momento da minha vida de agradecer, eu tenho por tudo, porque sou uma pessoa bastante especial para Pingo d'Água, apesar que às vezes as pessoas nem veem muito. A gente não tem nem muito prazo de estar aqui, que seria no caso seu. Mas eu sei, quando a gente está conversando toda hora, de minuto em minuto, os empenhos que você tem aqui junto comigo, com o zereador. Eu muito obrigado a todos, gente. Um grande abraço a todos vocês. Mensagem do prefeito municipal Arthur Carlos na entrega oficial à guarda municipal patrimonial. Eu quero convidar aqui à frente, por gentileza, a voz da que